Pessoal, vamos fazer mais uma série de testes do aquário. Então, hoje a gente vai fazer o teste de KH. Esse daqui é bem diferente dos outros. Botar uma gotinha, mexe. Botar uma gotinha, mexe. Até ficar vermelhinho, a gente vai pra lá. É meio vinho. Gente, não precisa balançar pra gotinha sair, tá? Só balançar pra misturar. Gente, a gotinha tá ficando amarelinha. Gente, tá ficando com o chinelo. Ponto, gente. Ficou meio rosadinho. Eu acho que mais de duas. Só uma, né? Só mais uma. Já tá bom, né? E ponto, gente. Então, pessoal, quando eu botei oito gotas, ele ficou vermelhinho. Quando fica vermelho, é pra parar. Porque se você continuar botando depois que ficar vermelho, não vai ficar bom. O teste vai errar. Então, significa que o KH está a oito. Então, aqui está escrito qual é o KH para cada calho. Então, esse foi o vídeo de KH. Espero que você tenha gostado. Um beijão. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti